Música Música Saudável né irmão Nossa Caramba Tinha conversa Vamos tirar aí pro Par Par Ficou neto, cara que jogou com o Geninho Primeira semifinal Apolo versus Mike Mikezinho começa Uhul Estirou a pochete Dá um braço Ai 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 Uhul 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 Binhadeira comigo Que isso Ei 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 Você ta ligado a mequisa chegar na trap pode Vai se matar aqui agora esse que é um abate Você falou que tirei minha pochete enquanto você Pegue pro Mike e chora pro chat então vem Vai não forxar, reclamar que você não me ganha Apanha o beat, você não acompanha Infelizmente tenta, tenta, mas você não tem a mãe Eu te ganho usando rap Você só me ganha usando hype Mas cê tá ligado o que cê fala do chat Cê apela pro shit e só ganha usando hack Porque de resto não aguenta comigo Amigo, cê sabe, cê perde no free Já que você não é bom no quesito rima Então volta pro estúdio, não serve pro free E você que não serve no estúdio, mano Você sabe que você não tá rimando Você quer pagar de bar, você quer argumentar Só que infelizmente, mano, você tá panguando Ei, você falou que eu tenho hack Não ataquei o rimo no atabaco Cê falou que eu tenho hack, senão é seu cais Mano, você tem tanto hack que virou o vendedor da Marabraz Não tem nada nessa gata Não virei o vendedor do Marabraz Não virei o vendedor do Marabraz Mas essas rimas que o Mike faz, todo mundo faz É tipo como se fosse lá da Marisa Mas cê sabe que aqui você vem curte brisa É porque das rimas que você faz Você acha que é de improviso, mas essa aí nós nem precisa Amorável, mano, como você não faz, não faz Olha, que bacana Você esqueceu que o logo da Marisa O slogan era a preço de banana Se alguém falou na internet que é daora, cê errou Bagulho é muito sério, você tá ligado, mano Quando cê perdeu pro Mike, felizmente, cê berrou Quando perdeu pro Mike, cê berrou Se falou na internet, acha que cê errou A propaganda era a preço de banana Se o Orochi faz a propaganda, o Mike comprou Aí, só a boca você vai tampar Mas você tá ligado que agora esculacha É porque eu falei de estúdio, o seu estúdio é dentro de casa Cê pensa fora do beat ou da caixa Na moral, meu mano, você tá ligado que você quer jogar Essas, mo, agora tá de enfeite Você é filho do Kant Tipo, tá vinho, ele dá água Pra você, ele dá leite Você toma leite ninho E também toma leite nã Não tomo leite ninho, mano Eu não tomo o leite nã E você com o Orochi que faz o favor Fala aí, Orochi, vamos fazer uma orgia de pan Só porque eu te acompanho e te assisto Porque você gosta muito do cara Acha que você é um mano raro Mas nunca que faz assim, não se prepara Ai, o que que é isso, mano? Para com isso, meu Ai, o que que é isso? Rau! Mikezinho atacou Apolo respondeu, certo, mano? Poucas ideias, eu imagino, velho O chat deve estar, mano, chorando de rir, velho Sacar só um minuto pra vocês decidirem, certo? Vamos aqui, velho, que tá desgraceira Apolo 1 a 0, terminou, começa Chobra DJ Liu-Ti Aham, assim Olha o flash, vamos comer uma flash Vamos comer uma flash Olha o flash Eita, pô Tudo bem, você que fala do Mas isso daí é um assunto que eu nem acho legal Já você vive na costa do Bob 13 Acho que é um canguru, um animal, mas o fial Porque tá dentro da moça e ele te carrega Só pode ser assim que você vive Enquanto o Apolo faz o corre sozinho Porque você sabe quando o pretalho eu decidi ser livre Você é o filho do Kant frustrado Isso na sua pensão você já demonstra Sabe por que você demonstra? Tá vindo, você vai de bike Tá vindo de BMW, monstro, faz cola Você tá ligado que você não vai pra fora Sinceramente, você tá ligado quando faz os trocadilhos Você é forçado, o seu pai se incorpora E você que é diferente que não leva o Rap como compromisso Leva como uma viagem Eu posso ir de bike com a metade do cavalo E o dobro da quilometragem É assim que eu trabalho Já você é diferente Só vai que o Bob 13 carregar Ou se ele pegar um carrinho e dirigir Só assim que no Rap você começa a caminhar Você fala que eu trato o Rap como uma viagem Você tá de heresia Você tá de heresia O Rap é uma viagem ancestral que me leva pra poesia Entrou com caçoada É ancestral, não é instrumental Sabe que agora eu sou fatal Enquanto você vai, ele manda só aqui Infelizmente não tá no hospital, mas passa mal Tô no hospital, mas passa mal Você aqui no Rap se encontra na UTI Só que sem se fudeu que você é o Mike tá sem hype E o Mike que eu tô usando eu opero igual bisturi Assim que eu tô fazendo uma rima Mas você sabe que sua rima no momento é que tá estática Porque eu uso o Mike de bisturi Mas sua rima não conserta nem com plástica Mano, você falou que eu era um Mike que tava com hype E agora esse que é o procedência Você falou que eu tava com hype e agora eu tô sem hype Mano, é só com rima que eu vou ganhar de você Mas aí, na moral meu mano, sabe que eu vou rimando Esse que é o seu fim Eu não entendo essa sua gesticulação Parece que você tá jogando um jogo de pembolim Eu tô jogando um jogo de pembolim Gesticulo do jeito que eu quiser no mundo moderno Mano, muito legal, você tá me limitando Eu acho que eu vou pegar e vou mandar você pro inferno Porque todo mundo conhece como que é o Mike O MC que no momento não é eterno Já que as rimas você vai ganhar de mim com rima Você tá se fudindo, precisa de um caderno Na moral meu mano, você tá ligado que você nunca representou O MC Orelha Você quer me mandar pro inferno? Só porque seu pai é o bandido da luz vermelha? Sai fora, eu mato você e ele Band, band, band Vem com a sua gang, 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 gang Faz uma dupla de vocês e eu tiro o sangue E aí família, um minuto Vocês decidem, a polo atapou Mikezinho respondeu Vai que vai tio Vai que vai, quero ver a desgraceira Mikezinho Terceiro round na casa! Começou A polo começa, a solta a notícia Vai, vai Vamos comer o Big E Mike! O que era é esse não? Vem, vence agora! Aê, aê, aê Toda batalha é decorada ao seu uso de todos os outros Não sei como você acha isso algo notório Mano, você senta tanto o nome dos outros Que seu vulgo não devia ser Mike, devia ser cartório Porque é só assim que você ganha de alguém Não manda rima e sim, cê não faz bem Porque o apolo já vai te matando muito tempo parado Mas quando eu volto, mano, eu volto sempre além O meu nome devia ser cartório Eu vou rimar no tio, agora não proceder Qual cartório você tá falando? Que o Kant assumiu Tavim, mas não assumiu você Aquele mais doido, você tá ligado Na moral, eu acho que você tá de deboche Mas tava em uma troca de argumento Quem primeiro que citou o tal do Orochi? Primeiro eu citei o tal do Orochi O resto foi deboche, tudo o que cê falou Mas o apolo vai te matando Você tá ligado que agora essa queima ele não desperdiçou Mas já que é pra zoar, então já vamos zoar Porque sua derrota eu entrego pro Seidex Mas veio no carro dirigindo, tava o Gris E o Mike trocando uma marcha do Alva Flex Na moral, meu mano, tio, esse daqui que é o argumento Você tava no carro, falou Gris Vamos com a moda pra eu soltar meu escapamento Isso que você falou no ouvidinho do Gris O bagulho é muito sério Cê tava com orgasmo ouvindo música do Pelé e do Driz E você, diferente, falando Nossa, Alva, como cê tem o flow em comum Eu não tava com o Gris, mas você com o Alva Flex Na Pop 100 e no bumbum Igual da música, meu mano Mas você tá ligado que aqui não tá rimando Na verdade, biz é o que os caras pedem Sempre que o apolo tá no Mike assassinando Na moral, meu mano, cê tava com o Alva Tudo congelou e ficou muito flex Cê falou, mano, eu não quero capa Comigo transaço em John Tex O bagulho é dele, você tá ligado, mano? O Bob tá puxando até uma brecha Você tá ligado, mano? Tipo Arrow, passa o flow no seu cu, vai arco e flecha A luz da sirene já não me procura mais Me procura mais Aí o Michael falou pro Alva Flex, mano Mete mais atrás, mete mais atrás O cara é muito trouxa, mano Cê tá ligado, sai com a cara roxa, só insano Fazendo flick já vem de outro plano Cê não aguenta, sabe que tá apanhando Na moral, meu mano, você quer falar de música Perante essa batida E a cypher que você fez O CD bateu na sua bunda e te chamou de bendita Que brisa foi essa, mano Apolo, mano, eu pedera, cara Isso é raro de ver, mano Que brisa Aí, família Apolinho atapou Mikezinho respondeu Chambra, papai Chambra Apolo Apolo, próxima Certo? Mikezinho, palmas aí pro Mikezinho, hein, família Vamos lá, gente Pelegante Antes de eu só fumar Na Blunt Antes eu não era um cara interessante Vem de baixo, bitch, agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Dígitos, dígitos, dígitos Faço dinheiro pro hobby